Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, é... cara, temos duas missões aqui, Crepuscular, né? Que a gente não fez ainda, né? Esse pode ser bom ou ruim? Porque missão Crepuscular é grande às vezes, então vamos fazer ela aqui, e vamos ver o que vai dar nessas missões aí. O que é aquilo, né? A missão é mais difícil, drop itens melhores, pá, mas... Tudo num vídeo só, vamos lá então. A pedra tá cheia ali também com item, bom. Não tem nada aqui, né? Vamos seguir em frente? Aqui em cima acho que tem uns bichos lá do maluco lá na frente, já. Eu não vou gastar flecha. Olha o bicho. A gente tava tá aí, mano. Ah, eu tô com outra arma, mano. Pô, caralho. Você é sério? Ah, eu tô com outra arma aqui. Bom. Será que tem algum bicho aqui? Acho que não. Acho que não. Temos eleito aqui no canto e um drop do bifo Tem um bicho aqui Tem um bicho Que estranho Tem um bicho que está andando mais no arqueiro Tem um bicho aqui Tem uma atenção naquele ali Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Olha como é que sobe ali Alguma coisa ele nos viu Aqueiro Beleza Vamos ver o que tem dentro dessas casinhas Não temos nada Tem um bicho aqui fora Toma atenção dele Meio louco né Dá pra subir no tronco da árvore aqui Temos dois Ih rapaz O board aqui é meio chato DLC né mano Boa DLC tudo chato Mais itens Bom aqui eu acho que tá de boa Mas caramba Mano Mano Eu sei que esse bicho é madeirado Bicho é madeirado Então por isso que estamos lapados na cara Olha os itens aqui Que provavelmente não vai dar pra abrir Olha o atalho Bom aqui Isso é que tem Tem um bicho ali Não tem um bicho Não tem um bicho Já parou Opa Que isso Caramba Não tem um bicho Música Eram dois né Aqui não está aberto, só do outro lado Ali Não tem nada de bomba Tá bom Temos alguma coisa aqui, não é de gato, nada Tem que entender naquela casa ali Tem um caque gigantesco aqui Tem tempo esse bicho Tem um caque gigantesco E eu caí Desenvolvido, isso pode dar também Vou dar uma volta aqui por cima Hummm Estou tocando ali, olha 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 que tem manta mesmo Só de boa ali, olha Isso ai merece um piteco na testa E o que? Ele tomou porrada e não morreu da mãe E agora? Vou buscar em cima desses caras Aqui acho que tem um bicho chatinho, não tem? Ele caiu e está onde? Ficou no mesmo lugar Conceita Um Hum Ai que difícil eu apareci aqui Parece que estou no modo madeira Já estou muito no modo madeira Muito bom Haha Aham Céu? E o Aspi? O Aspi não deu tempo Acho que aqui dentro não tem mais nada não A gente meteu o pé agora Vamos ver se a gente acha o checo com daqui agora Não deve ser aquele ali não né O que é meu filho? Isso mesmo? É ele? É o Voic Voic sim mano Tá meio forte Vou colocar um carinha aqui Vou colocar um carinha aqui Será que aquele ali que é o monge? Usar Leve Ok Co-cho Temos dois itens aqui eu 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 Oh... Isso vai parar não Nada aqui Esse cara é um bicho chato lá em cima da casa não O bicho meio down no outro Tem uma roda do outro lado Deixa eu jogar em cima dela aqui rodando Errei Essas magias eu acho que vem pouca Que demais, não dá para rebaixar esse Doom Vou botar um atalho aqui Ele é acertado aqui, se der ruim Voltamos aqui Bom, agora Aqui não sei que a gente vai ter que encarar o boy novo Vai ser até caralho, primeira fase do boy Meu Deus Eu vou botar um atalho aqui Eu vou botar um atalho aqui Eu vou botar um atalho aqui Porra, mano. 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 A colega dela não tá nem indo Vou pegar o item lá em cima O que você apanhou? A perneta apanhou O boss tá ali em cima Não é aquele bicho lá louco pirado ali esperando pra me cortar minha cabeça Ixi O que você apanhou? Eu já vou marchar para você bicho, tem muita coisa para fazer Olha lá, o bicho me enamorou mais longe não Vem bicho Vem bicho Ai, mas já tem Você já está bem Vem bicho Vem bicho Vem bicho Pode pegar no máximo dos dois ali Porque eu não usei 9 Depois não precisa ir para frente e libera mais Mas está nice Vamos pegar uma fonte thermal aqui em cima É isso aí É isso aí Espirito na fonte Depois a gente vai liberar um atalho lá do outro lado eu acho Tem um item aqui em baixo também que a gente tem que pegar ali Vem bicho Olha aqui Era melhor até deixar esse bicho Errei a porra da magia Bom Vamos seguir em frente aqui A gente vai encontrar uns bichos chatos aqui Temos certeza que Temos certeza que a gente vai encontrar uns bichos muito chatos aqui Temos certeza que a gente vai encontrar uns bichos muito chatos aqui Temos nenhum É, mas é tipo assim Especialista em punhos Ali tem uma passagem que sobra ali E aqui tem outra Eu acho que aqui continua Vem bicho Vem bicho Nossa O bicho veio de surpresa ali, que é uma bola de carro Eu acho que ali em cima, vamos subir do outro lado ali Vamos tentar subir aqui, cara Tem um carinha chato Se liga nos danos E o bicho vem pra cima, louco, mano Não tem condição desse jeito, né Não tem condição, mano Deixa eu dar uma expressão aqui, mano Tô doido, cara Olha a lavelinha na viola Tem muito filme na viola aí É, aqui só tem um baú Outro Cheio de mal da foca, né É Bom Eu vou ver como eu imaginei Vale só te subir aqui e não seguir em frente As plantas aqui Um item aqui Tem vento pra todo lado, né Eu acho que tem um barulho de um bicho aqui Tá em cima Tem que ter cuidado com o surpresa, olha o bicho ali Um bicho ali Um bicho ali Um bicho ali Tem que ir Um bicho ali Será que você vai em um? Ele ficou lá no chão Ué, é esse mesmo? Então você pode ficar dando teco aqui até o bicho Dar um vape assim Tchau tudo distante mesmo, então a luta Tchau, tchau! E aí Porra! Pera! 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 O amadeirado ali ta rascado! Pera! Vou ter que ir pro outro lado aqui! Pera! 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 Aqui, vou até botar um negócio aqui, mano, porque parece que seja um bicho grande. Vamos ver que bicho que é isso aqui. Que bicho chato, mano. Olha isso, morri. Ah, velho. Oh, meu Deus. Vai lá. Olha a área do ataque dos bichos, velho. Ah, pelo amor de Deus isso aí, velho. Cuidado, ataque, parando, bicho. Mano, o bicho está pior do que bicho esse bicho aí. Ah, mano, pelo amor de Deus. Peraí, vai me matar? Ah, tá, velho. Valeu, mano. O que esse bicho tem, velho? Olha, mano, esse... Olha isso, velho. Ah, pelo amor de Deus, jogo. Caralho, velho. Uma vez. Mano, por que que não joga a porra da magia, velho? Caralho. Caralho, não pode ser que o bicho tomou o balão do bicho, velho. Caralho, mano. Tchau! Muitíssimo! Tô fazendo um golpe secreto. Agora você vai acabar, mano! Olha o dano do Drift! Tchau! Tchau! Ih, o bicho fazendo um golpe secreto, mano, tá ligado? Pelo amor de Deus O bicho, eu acho que é mais forte pro boy Tem que morrer umas 3, 4 vezes pra essa merda de um bicho que fica dando um ataque roubado Vou dar um checkpoint aqui, porque o boy também, Jesus Cristo e o boy, hein? Tá, o bicho dá um monte de tosse doentilo, aí eu vou dar uma explosão só Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus O bicho faz um monte de ataques roubados, aí você vai lá e só faz uma explosão Parabéns Esse boy aqui é chato também, mano, mas vamos ver como é que tá o dom dele Olha a velocidade do bicho, o bicho tá apertado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho, tem ataque novo É uma balança É assim, bom é que sempre toma balança É assim, bom é que sempre toma balança, né? Pelo amor de Deus 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 Um fora, caralho. Só o bala, né, mano? O bicho lá foi mais forte que o boy, mano. Tem uns ataques novos também, porque, pelo amor de Deus, isso aqui... Vou te falar que foi dor de cabeça, mano. Caralho, que filho da mãe, mano. Um total de uma hora e pouco ali fazendo isso aqui. Vocês vão ter cortes aí, mas... Eu... Peinei nesse negócio aqui, é meio chato, cara. Porra, ali, nossa senhora. Bom, pegamos umas porcaria ali. Não sei se valeu a pena, mas estamos aí. Vamos aqui ficar com mais um vídeo e até o próximo. Fui.